Eu lhe pedi, até implorei, fiz tudo enfim, mas você não me quer baby, não me quer baby, não me quer baby, não me quer. Sobre o que lhe falei, vá se cuidar, dessa amizade, perturará, quanto ao nosso amor, que vai fazer, que vai você fazer. Torna a dizer, fica em frente, que atrás vem gente, ame as flores baby, e sempre cortando os dissabores. Eu lhe pedi, até implorei, fiz tudo enfim, mas você não me quer baby, não me quer baby, não me quer. Não me quer, sobre o que lhe falei, vá se cuidar, nossa amizade, perturará, quanto ao nosso amor, que vai fazer, que vai você fazer. Eu quero ver você crescer, vir me encontrar com um sorriso no olhar, bendito bebê. Eu quero ver você crescer, vir me encontrar com um sorriso no olhar, bendito bebê. Eu quero ver você crescer, vir me encontrar com um sorriso no olhar. Obrigado.